bem fala turma vou agora desenhar para vocês aí é os triângulos com 5 4 e 6 então presta atenção primeira coisa que vão fazer pegar uma régua ok traçar vamos escolher traçar o lugar onde você vai fazer o seu triângulo aí você vai marcar a maior medida vou começar pelo 6 então vamos pegar supondo que aqui seja o 1 seria nosso 1 então 1 2 3 4 5 6 seria aqui ó certo agora eu tenho que só abrir o compasso nas medidas 5 e 4 então eu pego o compasso vem na minha régua então a medida 5 ó eu tô pegando um como referência como se fosse zero ó seria 1 né 0 1 2 3 4 5 então eu 5 seria aqui no 6 tá bom pode ver que o meu então vou abrir o compasso esse compasso aqui é diferente tá ele da tridente não comprasse um pouco já profissional e vou abrir a 5 centímetros então vou abrir até dar o 5 em cima da régua pronto ó deu em cima da régua dá uma olhada ponta seca ó ponta seca é ó tá aqui turma ponta seca e o 5 aqui entendeu então aqui tem 1 2 3 4 centímetros 1 2 3 4 então o 4 é uma das medidas pega em qualquer um dos lugares coloca a ponta seca e vou marcar tá assim agora eu vou pegar abrir mais um centímetro então lá mais um centímetro de abertura o meu compasso ele tem ele de rosca então tem que ter um parafusinho de vocês só bem aqui é uma medida não vai ser tão exato porque não tem como você abrir o compasso certinho bem tá aqui ó novamente ó ponta seca num ó você tem cinco centímetros aí vou no outro lugar coloca a ponta seca e traça pronto agora você pega a sua régua lembrando aí vamos usar só ponta seca para nos ajudar no cruzamento o cruzamento é bem aqui ó então veio aqui a minha régua eu vou fazer um o outro vocês vão fazer tá ó marca aí vamos lá vamos pegar aqui exatamente mesmo os mesmos pontos tá tudo bem se vocês forem olhar então vamos lá o primeiro triângulo aí ó vamos pegar aqui ó seria o nosso zero ele tem seis centímetros ele tem quatro centímetros centímetros e ele tem cinco centímetros tá então vamos fazer o outro porque aí a gente já pega o caso de semelhança então ó vou fazer aqui a reta ok vou medir o maior lado que seria o 9 então vamos pegar aqui esse zero de referência então olha lá eu pego e marco que seria meu zero então meu nome seria aproximadamente aqui tá agora agora eu vou medir com o compasso o sete e meio então vamos lá ponta seca é essa daqui tá do compasso é aquela ponta metálica então vamos colocar aqui no 20 essa régua aqui ela é diferente né vocês perceberam vamos ver aqui sete e meio vamos ver se meu compasso vai abrir até sete e meio né e aí a sete e meio é o máximo dele então ó zero sete não chegou a sete e meio mas tá bom vamos lá aí ó marco aqui ó bem leve tá agora eu vou abrir em seis fechar mais um pouquinho compasso então olha lá pega aqui no no 20 e abre seis centímetros mais um pouco então seis centímetros aí vem aqui só cruzo aonde eu cruzei então vou usar aqui a referência da ponta seca ó vocês vim ó tô pegando bem essa partezinha aqui e ó bem no cruzamento e faço uma marcação com a ponta seca só para me ajudar a traçar aí eu venho aqui ó ó e marco vem aqui ó e marco bem eu não não vou reforçar o triângulo tá mas vamos verificar aí as medidas ó e aqui tem 9 e aqui tem ó não tem sete me exato tava que eu falei meu compasso não chega sete e meio aqui ó mas vai dar é assim que vocês vão desenhar certinho e aqui tem seis cravado o importante é que vocês façam os triângulos dessa forma tá é assim que nós fazemos triângulos com o compasso entendeu abre o compasso na medida agora vamos pegar algumas medidas que eu sei que estão corretas então pega o transferidor tá vamos colocar essa marcação aqui e essa retinha tem que tá aqui ó então ó marquei ele vai dar uma medida aproximada tá bom então por exemplo 10 20 30 40 50 e 1 quase 54 então tá aproximadamente 54 graus tá esse ângulo aqui 54 graus vamos ver este ângulo aqui vamos ver esse aqui ó que essa medida também sei que é exata ó tem que tem que colocar certinho aqui tá ó então ele tá dando 85 85 e esse daqui e tá dando 41 e bem vamos pensar um pouco aí turma como eu falei as medidas elas não estão exatamente exatamente né corretas vão lá ali tá 41 e ali tá aqui 50 não é 51 não contei errado então colocando aqui aqui tá não 54 que 54 e se a gente for fazer um cálculo 54 mais 41 já tá dando quanto 95 95 85 da 180 então por enquanto tá certo vamos olhar agora esse triângulo aqui ó então tem que medir certinho tá é a gente vai ter que prolongar que prolongar reta porque senão ele não chega ali no transferidor então eu vou só prolongar reta bem levinho tudo tá vamos prolongar reta aqui também ó porque assim eu consigo fazer a medida e eu vou prolongar aqui também isso aqui é geometria aula de construção né dentro da nossa da nossa semelhança então faça exatamente como eu tô fazendo aqui então vamos pegar medir aqui ó pega essa marcação zinha aqui ó e essa daqui essas duas com essa aqui com esse ponto vamos lá eu tô pô aqui ó ó alinhei tá dando 56 do lado e 56 aqui ó 50ires de vai dar aproximado né é a solução que ele vai dar aproximado né essas duas aqui E vai dar uma pequena diferença por causa do 7,5 que meu compasso não conseguiu abrir, tá? Então, vamos lá. E este daqui, eu vou ter que prolongar também, peraí. Porque ele tá dando aqui pra baixo, pra eu medir. Então, por enquanto as medidas estão próximas. Então, como eu sabia do erro lá do 7,5, então tá dando aqui, ó. Deu 84. Bem, considerando que aqui tem um erro do 7,5, que o compasso não conseguiu abrir mais do que isso, ó. Se vocês olharem, ele tem uma rosca e ele não consegue vir mais, entendeu? Então, dá uma olhada nas medidas, ó. Estão batendo, ó. O erro de 2 graus, ó, aqui, né? E o erro de 1 grau aqui. Ou seja, quando vocês fizeram esses triângulos aqui com as medidas certinhas, ou seja, nós teremos a consciência de que eles, o quê? São semelhantes. Outra coisa, né? É as medidas, né? Se nós olharmos as medidas deles, dá uma olhada, ó. O 6 e o 6 pra 9, né, ó. Dá uma olhada. 6 pra 9, o 4 pra 6, o 2... Ou seja, se eu pegar uma lá, 6 pra 9, e simplificar os dois aqui por 3, isso aqui vai dar 2 terços. Se eu pegar o 4 sobre 6, isso aqui vai dar 2 terços. O 5 sobre 7,5, eu vou dobrar os dois, porque aqui tá quebrado. Então, aqui dobra dá 5, aqui dobra dá 15. Se eu dividir os dois por 5, vai dar 2, vai dar 3. Ou seja, ó, eles têm a mesma proporção. Ou seja, realmente esses triângulos são semelhantes. Então, esse exercício de construção e de verificar que se eles são semelhantes ou não, é o exercício aqui da página 316, ó. Página 316, tá? Exercício 2, certo? E também o exercício 3, que você vai completar uma tabelinha aí, ó. Tanto é que bate, ó. O 41 é um dos ângulos. O 56 é... Pode ver que a gente tá no 54, 56 é o ângulo correto, na verdade. E aqui daria 83. É como eu disse, é como eu não tô exato com o compasso, entendeu? E a minha régua é uma régua que faz isso aqui. Então, eu tenho uma pequena... Um erro de aferição aí do instrumento, tá? Então, usem uma régua boa, um compasso bom, e uma folha bem branquinha e que não tenha... Ó, outra coisa que ela atrapalhou, ó. A minha folha eu usei essa aqui. Usem uma folha sulfite pra construção desses triângulos. Então, o exercício 2, 3 e 4 da páginas 316 e 317, ok? Então, tá aqui, tá feito. E o vídeo referente é esse daqui. No exercício 4, ele pergunta se esses triângulos são semelhantes. A resposta é sim. Eles são semelhantes, porque eles têm ângulos... Vai dar ângulos de mesma medida e vai dar lados proporcionais, como eu provei aqui, ó. Ok? Então, fiquem com Deus aí, turma. Tchau. Tchau.